Tem até que, nossa, eu demorei pra deslizar, porque até eu encontrar, até eu entender que eu deslizar era daquele jeito porco mesmo, sabe? Demorou. Alô? Daí, rapaz. Daí. Tão na fila aqui. Pode te crer, bro. Aí tal. Pô, vocês viram o trailer de... Invencível? Segunda temporada. O que? Invencível. Não vi, velho. É bom? Nossa, animal. Temos a maioria do setão, só no nosso vídeo. O poder que é dos animes... Ah, não, é o poder que é dos animes. Passista o Simpsons. Oh, o Hit que gosta dos animes. Simpsons e Dragon Ball. Ah, mas... Ah, segundo o que vai sair o novo Dragon Ball agora. Não, não. Pior que não vi. Mandaram o trailer, né? O anime é o filme? Qual é que é? O anime. Ah, que massa, velho. Ah, que coisa boa, velho. Quando que vai sair? Não deram nenhuma data, assim, mas... Olha a granada! Eu vou mandar pra vocês ali no... No Discord do trailer, porque eu quero ver. Totalmente assegurado. Ah, eu quero ver, bro. Saiu quando isso? É bom. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Mas esse... É impossível, é? É top demais. Bola. Bola. Mas eu acho que pra dar HS depende. Depende de arma, cara. Depende de arma. Eu acho que tem poucas que vale a pena. Eu acho que a Sfar vale a pena. A Geo vale a pena. A M5A3 talvez E a AK talvez também Não sei o cara esteja bem perto Tem várias que não valem Mandei meu sódio Meu Deus, esse cara é muito cego Posso chegar Eita, tem algum de vocês já líder aí? Eu sou Tu já tá na mesma partida? Tá falhando Você tá na mesma partida? Entrei agora Não, vamos ter que criar um novo Porque o líder é outro cara agora Entrei Com essas lousas aqui já não é bom Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Se a gente não impedir Eles vão tomar todos os setores Mas vamos nós Cerca de 40 metros da minha posição Veito para o inimigo avistado Aliados vão aportar o objetivo Delta 1 Nada Assumiram o controle do setor Eco Relatório da situação Ah, eu acho que vale a pena o cara testar sim, velho Mas Eu também não Ah, sei lá, velho Espero não sair os estudos aí, científicos Que mostrem as diferenças reais aí De se vão ser esticados ou não, tá ligado? Eu ia perguntar quem desceu, eu ia perguntar quem desceu, eu ia que se dava boa, desceu também, que tava vermi Já que morreu, já é Não, 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 não Ah, que idiota, pô Ih, tem uns 3 ou 4 agora ali dentro Ah, não, velho Eu tinha mais um cara atrás Nossa, mano, meus ouvidos tão doendo já Que esses fones Ai, que saco, cara Qual fone você usa? É aí que tá Eu tinha uns fones da Fallenbon, cara Mas eles deram um pau ontem Tive que mandar pra garantia Vou mandar pra garantia, né Aí agora eu tô com uns vagabundo meu da HyperX Quer dizer, vagabundo não Mas é que tem 7 anos de uso, né Então a almofada Que protege a da orelha Já não protege nada As orelhas tão ardendo já Alvo identificado Ai, caramba Ai, caramba Tem muita gente deles aí, né Nessa Delta O time inteiro dando respawn aí Tem carregando Perdeu do aliado Setor alfa, sob controle Levanta, levanta, levanta Mataram Tô saindo O cara deitado, hein Precisamos obter os C2 O inimigo controla a maioria Ah, tem um outro cara Um bot Ah, bot me matou os cara também O setor brava é nosso Alvo abatido Tens tomaram um objetivo A maioria dos setores Tá sob controle inimigo Na cima O cara deitado ali O setor brava foi dominado Mais dois aí Mais um Mais um Tá louco Que é isso O inimigo avistado Sudoeste Ameaça no mapa Dentro aqui dessa Bacana Ah, na hora que eu ia passar Por cima da caixa médica Ah, tá WTF Que bugados Ó, tão pegando bravo Alvo identificado Tem dois cara Porra, preciso recarregado Temos a maioria dos setores Sob nosso controle Temos a maioria dos setores Tomamos quase todos os setores Não vejam os bolsos A chance de recuperar terreno Ah, tá Tinha um bico E aí Responsão minha Ou tem nobi pra caralho Sério Os caras são muito Pony, mano Meu Deus do céu Ah, devia ter pulado Cara, é esse nerd O corpo tinha um cara do lado, do lado direito Fui mudar do outro lado, tinha outro cara botado também É sim Ó, vamos por baixo Mais, já tô quase em cima Só prender eles por dentro lá do bagulho Ai, que droga Os caras deram a cara todo o mesmo tempo É bom vocês irem por dentro mesmo Camino ali Ela caiu aqui Ela vai subir de novo Merda A gente tem alguém embaixo Tem, o cara caiu O cara, quando eu tava subindo ele Ih, que brilho É, pode ser assim É, pode ser assim Tem um entrando aí Vou botar aí em cima Preciso recarregar A gente veio com picon aqui Recarregando O cara, quando eu sei O cara, quando eu sei É, pode ser assim Oh, cara, quando eu sei O cara, quando eu sei É, pode ser assim Um, cego Não, cego Um,ciálido É muito mais. Eu vou levar um mapa. Agora eu vou levar. Não trolamos a maior parte dos grupos. Porra, preciso recarregar. Espera aí. Vamos descer, morre aí. Bem, vai ser obtido. Eles tomaram um setor bravo. Os russos controlam a maioria dos setores. Menos um. Fiquem em alerta, ameaça marcada. Vamos lá. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Preciso recarregar. Desconectado. Os caras de suporte. Comprei o que tivesse que fazer, né, cara. Levantar os... Os caras... Não. É muito difícil. É muito difícil. Olha só. Estou levantando muito caro. Levantei 16 já. Deixa comigo. Ajuda demais. Na minha posição. Vou levantar um boot. Vai, boot. Vou lá. Fendeu o cara. Recarregando agora. Recarregando agora. Fiquei. Fiquei tribulando o cara e dei uma facada nas costas dele. No cara de escudo. No cara de escudo, aham. Então, eu tava pedindo que o escudo se prevaleceu muito aí por causa do fato de... Não estarmos acostumados a jogar contra o cara de escudo, né? E agora que se acostumou, cara, pegou o jeito dele. É, mas ele tomou mais um nerf, né? Ah, é? Aham. Agora ele demora mais pra virar o escudo. Quando ele tomar tiro no escudo, treme toda a tela. É, ele tomou uma bomba. É, ele tomou uma bomba. Da munição 1 que tem aqui. É, ele tomou uma bomba. É, ele tomou uma bomba. É, ele tomou uma bomba. Pessoal Vamos pro Cell Sina da Fus. Construirete no centro, sem coév 6man. É, o Hisa do leitamento está na bomba. É, isso tudo tem um pedindo ao público. Enquanto a bomba, é quando hayas no ultrapa. Isso tudo tem molho. E ali buscando um segura, E isso aí sobre o corruption que nochmal de Ohami. Mapa apertado lá, é fácil pegar muita kill, fácil